Na igreja o órgão tocava Entra a noiva com tanta emoção Caminhava num lindo tapete Mas pisava em meu coração Era tudo tão triste na igreja Quando o padre lhe disse, enfim Que o edilho seria seu gosto Suas lágrimas rolam em seu rosto Demoraste pra dizer o sim Mas pra mim o padre perguntava Se a minha ilusão terminava E a noiva respondeu por mim Nem as flores que adiravam Possuí a beleza que tem Desforçando eu peguei suas mãos Sobre o trauma do meu coração Desfarçando eu falei parabéns Nem as flores que adiravam Possuí a beleza que tem Desforçando eu peguei suas mãos Sobre o trauma do meu coração Desfarçando eu falei parabéns Eu saí da minha terra Muito tempo estive ausente Hoje volto novamente Ao lincão que me criei Não soportando a saudade Que foi embora comigo Vim abraçar meus amigos Que há muito tempo eu deixei Pra aumentar minha tristeza Desde quando eu fui embora Nunca mais toquei viola E cantar me desgostei Dizem que homem não chora Mas isso não é verdade Não soportando a saudade Quanto, quanto já chorei Ao chegar em minha terra Aumentou minha tristeza Foi cruel minha surpresa Tudo estranho eu encontrei Meus queridos companheiros Muitos deles se casaram Tentavam longe e mudaram Pra onde foram Eu não sei Somente uma esperança Em meu peito ainda restava Era ver se encontrava Com quem eu tanto sonhei Mais um golpe que sofri Fez meu peito em pedaço Encontrei em outros braços A mulher que mais amei Foi o golpe mais doído Que sofri na minha vida Por isso mulher fingida Não esqueça que jurei Amanhã eu vou embora Adeus casinha das séries Pra rever a minha terra Nunca mais eu voltarei Amém Ainda eu vou embora Amém Amém Legenda Adriana Zanotto